Com a proximidade das festas de fim de ano, é comum que alguns setores tenham as atividades paralisadas. Segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, o último dia útil do ano para atendimento presencial ao público com expediente normal é hoje. A Gisele Ferreira tem detalhes, né Gisele? Pois é, Nico, quem quiser resolver algum problema bancário precisa ser hoje, porque amanhã os bancos não abrem em função já do feriado de dia 1º. Isso foi um acordo, na verdade uma resolução da Federação Brasileira de Bancos que propôs então que nesta sexta-feira as instituições bancárias não funcionem. Então as pessoas que precisarem ir até uma agência só tem hoje para fazer isso. Agora, as agências voltam ao normal a partir de terça-feira, já que os bancos não irão funcionar no dia 1º, é o feriado nacional de ano novo, Nico. A recomendação então é que as pessoas utilizem os aplicativos de celulares, o Internet Bank, para poder também fazer outros tipos de transação que pode ser feito por meio destes aplicativos. Volto com você, Nico. É, dona Gisele, senhor Rod, mas os senhores não escapam não, tá? Os senhores podem mandar o Pix para a gente, né diretor? Banco não vai funcionar, mas corta no Pix aí, ué. Oxi, oxi.